Muito bem, vamos aqui para mais uma aula para destacarmos aqui algumas questões interessantes. Agora, vamos ver diagonais de um polígono, ou diagonal de um polígono. Ou seja, o segmento que une dois vértices não consecutivos de um polígono, denomina-se diagonal. Então, vejamos aqui as diagonais de alguns polígonos. Então, vamos observar aqui, vou colocar aqui os vértices, vou chamar o vértice A, aqui o vértice B, aqui C, aqui D, E e F. Os vértices aqui, nesses pontos aqui, para a gente traçarmos aqui as diagonais. Então, traçando aqui as diagonais, nós vamos perceber aqui o seguinte, certo? Vamos traçar aqui algumas diagonais. Vamos pegar a régua aqui, vou traçar essa diagonal aqui, a diagonal A, A, C. Essa diagonal aqui, A, C. Então, vamos traçar aqui essas diagonais, diagonais de A. Diagonais, então, diagonal A, C, certo? E a outra diagonal aqui, A, D, vamos traçar aqui, vai unir os vértices, né? Diagonal A, D, segmento A, D. E essa diagonal aqui, A, E. Então, tem essas diagonais aqui, A, E, segmento A, E. Então, nós traçamos as diagonais, né? Então, observamos que os polígonos vão possuir N, podemos traçar N diagonais, né? Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui os vértices, nesse aqui, certo? Eu vou colocar o vértice aqui, A, B, nesse polígono aqui, nesse quadrado, C e D, né? Então, nós temos aqui quatro lados e uma diagonal, né? Temos aqui quatro lados e uma diagonal. Nós podemos aqui traçar essa diagonal aqui. Então, eu tenho aqui quatro lados, né? Vamos colocar aqui quatro lados. É, quatro lados. e uma diagonal, que é essa daqui, ó. Nesse caso aqui, vamos colocar os vértices nesse aqui também, ó. A, B, C, D e E. E vamos traçar aqui duas diagonais, por traçar essa diagonal aqui, ó, A, C. E essa diagonal aqui. É, A, D. Então, nós temos aqui quantos lados, ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco lados e duas diagonais aqui, né? É, traçado. Então, você pode traçar N diagonais. É, cinco lados, vou colocar aqui abreviado. Cinco lados. E nós temos duas diagonais. Traçamos duas diagonais. Ok? Nesse polígono aqui, que é um hexágono, né? Vamos colocar aqui os vértices. A, B, C, D, E e F. Vamos traçar aqui três diagonais. Vamos traçar aqui três diagonais. Vou traçar essa diagonal aqui, A, C, ó. Essa diagonal, A, C. Vou traçar aqui, A, D, ó. Essa diagonal. Então, podemos traçar aqui algumas N, algumas diagonais. E A, E. Nós podemos traçar aqui, ó. Então, nós percebemos aqui o seguinte. Nós temos quantos lados? Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis lados. Vamos colocar aqui, ó. Seis lados. Seis lados. E três diagonais. Três diagonais. Ok? Nesse aqui, vamos colocar os vértices. A, B, C, D, E, F, F, I e G, né? Vamos traçar aqui algumas diagonais. Vamos traçar aqui. Vamos traçar quatro diagonais. Essa diagonal aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Essa diagonal, vamos traçar. A diagonal aqui, A, C, ó. Traçando aqui. Essa diagonal aqui, A, D, ó. Duas diagonais. Terceira diagonal aqui, A, E. E... Quatro diagonais aqui, né? A, F. Então, nós temos aqui sete lados, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis lados aqui. É... É... Caso, nós podemos colocar... É... É... Seis lados. Sete lados, né? Sete lados, certo? E quatro diagonais. Certo? É... Vamos colocar aqui sete lados. Uma, duas, três, quatro diagonais, né? Olha aí. Diagonais. Diagonais. Ok? Então... É... Diagonais de um polígono. Estacamos aqui. Certo? Começamos com esse aqui. É... É o segmento, né? Que é um dos... Os dois vértices não consecutivos. Um dos dois vértices não consecutivos. Denomina-se diagonal. Ok? Vejamos aqui a fórmula da diagonal. Só para dar um destaque aqui. A fórmula da diagonal. Vamos colocar aqui... Certa fórmula da diagonal. De acordo com... Vou colocar aqui D. É igual a N. Vezes N menos 3, né? Dividido por 2. Então, essa aqui é a fórmula da diagonal para você calcular. Vamos colocar aqui... E... Fórmula da diagonal. Fórmula da diagonal. Fórmula da diagonal. Tá certo? É... Vamos supor que você tenha esse exemplo aqui. Vamos... Vamos dar um exemplo aqui. Esse exemplo 1 aqui... Só para dar um destaque... Determine... 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 O número... Número... O número de... Diagonais... 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 De um decágono. De um... De... 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 Decagono. Decagono é um polígono de... Dez lados, né? Então, a solução aqui seria... Vamos colocar aqui os dados. A solução... É a solução aqui. N. É um... Decagono. Polígono de dez lados, né? É... Nós temos aí... É... Pronto. Eu quero... Eu quero calcular... É... Na verdade... O número, né? O número... O... Qual seria esse polígono, né? Determina o número de diagonais... De... 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 De um decágono. Certo? De um decágono. De um decágono. De um decágono. Então, vejamos aqui, né? É... Então, o número de diagonais, né? Então, é só aplicar a fórmula. D é igual a quê? A N. Vezes N menos 3, dividido por 2. Então, a diagonal aqui... Certo? A diagonal... Dez, né? Aqui... O número de... De... Vamos colocar aqui... É... É... Dez vezes... Certo? Sobre 2. Isso aqui vai dar 70 por 2. Vai dar 35. Né? 35... É... É o número de diagonais desse decágono. Ok? Então, nas próximas aulas, a gente faz outros exemplos envolvendo a questão das diagonais. Tá certo? Tchau! Tchau! Tchau!